Vai pintar o gol do Firmino E é gol Ele bateu o rasteiro e quando o goleiro caiu Ela já estava ladenho Parece fácil, mas eu já vi muita gente perdendo o gol ali Thiago Valeu pelo oportunismo do lance Quanta categoria cai, o batida seca precisa A prova de que você não precisa afundar o goleiro na rede Para marcar um gulaço